Acho melhor dormir um pouco. Amanhã o Fagundes já vai ter os passaportes prontos. Zenon, o que a gente faz com a freira e a guria? Nós amarramos, deixamos elas aqui trancadas e saímos fora. Muito boa ideia. Quando descobrirem, a gente já vai estar longe, mas muito longe. Vamos lá. Acorda, Fabiana. Acorda. O que foi? Já é dia? Qual o café da manhã? Abre primeiro os sonhos. Que estrada prazer dos Maria. Me acordou justamente quando eu ia comer um pato recheado inteirinho. Eu ouvi os ladrões falando. Amanhã eles vão fugir e vão deixar a gente aqui amarrado.